e boa tarde pessoal a santa paz de deus aí a todos vamos aqui com a ajuda de deus para mais uma aula tá bom segunda aula de tulipa tomar marcando aí os vídeos tá certo com o número um dois e três para que vocês não percam percam a ordem de cada aula tá certo E aí Vamos lá? Vamos iniciar. Gente, aqui tá o número, ó. 82-981-53-9412 e também tem o zap 64-99-959-1751, tá certo? Que é para quem quiser a apostila. A minha e a todos, tá bom? Vamos iniciar. Ó, essa apostila, ela é só de tulipas. Tá vendo, ó? É esse risco aqui. Ele já vem no tamanho certo, ó. É uma apostila, uma mini apostila de tulipas. Ela vem 10 lindos riscos, gente. Olha que lindo. Parece que tá de cabeça pra baixo. Pra baixo. Deixa eu virar aqui. Rapidinho para vocês verem. Olha que linda, gente. Pra quem gosta de tulipa, pra pintar forro de cama, né? Pintar pano de prato. Olha que ramo lindo, gente. É de tulipas. Dá até pra tela, né? Olha. Que belezura. Olha lá, gente. Grande, né? Ó, mais do que um palma. Ela já vem desse tamanho, ó. Tá vendo? Com uns 30 centímetros. Olha lá. Esse aqui já pintamos, tá bom? Já postei ele aí pintado. E lá no meu canal, pintando com alegria. Olha, ainda tem. Olha que delícia de ramo pra pintar. E pra quem tá iniciando, gente, essa aqui é a pintura, né? Para quem tá iniciando, a gente vai pintar essa hoje, ó. Da apostila. Gente, é apenas 10 reais, tá? Essa apostila. 10 reais. Vamos começar aqui. Pego meu pituar. Pego meu pituar. Pedaço de pano para me auxiliar. Tá certo? Eu vou pegar aqui, ó. Algum verdinho, clarinho que eu tiver aqui. Para fazer um fundo. Deixa eu pegar aqui. Pega esse verde aqui. Verde e calte. Pode ser outro verde. Tá vendo? Pego aqui. Tiro o excesso na minha mão. E eu venho, ó. Entre esses espaços que não tem folha. A gente vem fazer aqui um fundo, ó. Eu já aproveito e já passo um pouquinho aqui na flor. Porque esses espaços, gente, ele não pode ficar em branco, tá? É o fundo da nossa pintura. Coloca aqui um pouquinho. Só uma fumacinha aqui em cima. Para não ficar também muito esfumado. Quem está iniciando gosta de colocar muito esfumado. Que comigo era assim também. Boa tarde aí a todos. A santa paz de Deus. Ó. Mas tem que ter esse autocontrole. Para não ficar demais. Gente, uma dica. Quem for pintar elas no pano de prato. Coloca isso aqui bem junto da barra do pano de prato, tá bom? Bem junto daquele barrado. Então, você começa daqui para cima, tá? Coloca bem juntinho do barrado do pano de prato. Vamos lá. Vou pegar o meu pincel. E vou preencher as folhas de verde oliva. Serve. Está ótimo para tapete. Ótimo, ótimo, ótimo. Que já vem, ó. Um tamanho grande, gente, ó. Né? Maior que um palmo, ó. A minha mão aqui aberta como fica, ó. Deixa eu pegar um pincel aqui para vocês terem noção do tamanho do risco, né? O tamanho da A4 completo, ó. Olha lá. O pincel completo, ó. Então, ela está um tamanho ideal para tapete. Para tapete, para pano de prato, né, gente? Para todas essas coisas. E aí, a gente vai preencher com verde oliva todas as folhas. Ó, fase de preenchimento, né? Quando a gente preenche a pintura. Amanhã tem a terceira aula de tulipas, tá certo? Ó, a folha de tulipa é uma folha super fácil de pintar. Folhinha super fácil. A gente preenche ela, depois coloca a luz. Um pouquinho de sombra. E para quem está iniciando, gente, a pintura. Porque às vezes o pessoal inicia na pintura. Aí já começa por rosa. Aí diz, nossa, pintar é muito difícil. Gente, não é bem assim. Às vezes é por onde você começou. Eu sempre digo, gente, começa com tulipas. Começa com papoulas. Olha aí, gente. Preenche, ó. Não deixa espaço branco. Tá, ó. E a gente vai para a outra folha. Eu vou preencher logo todas elas. E a gente vai para a outra folha. Tá vendo? Super fácil. Não tem erro. Até aí, né, gente? Alguém está... Ninguém está com dúvida. Preenche. Pincel número 12. Para você não demorar muito para encher. Então, pega um pincel maior um pouco. Gente, essa postila custa só R$10, tá bom? Eu envio de imediato, por e-mail ou pelo zap. Já vai no tamanho certinho. E como vocês podem ver, a gente está pintando ela, né? Aqui e no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria. Se você perdeu a primeira aula de tulipas, vai lá no canal, tá? Pintando com Alegria. E a aula vai estar lá postada. Ó. Pronto. Preenchi. O que acontece... Presta bem atenção, pessoal. O que acontece quando a gente preenche? Fica aquilo apagado. Aquilo seco, sem vida. Não é verdade? Então, o que falta, professor? Aí, para que eu devia ir da minha pintura? Essa é a pergunta que as pessoas mais me perguntam. Falta luz e falta sombra. Ó. Continuo com o mesmo pincel. Pincel número 12. O cachorro comeu um pedaço. Não usei clareador, não usei diluente, não usei nada. Pega um pouquinho do verde pântano. Ou seja, um verde mais escuro que o verde oliva. Tá certo? E aí, eu venho, ó. Embaixo de cada folha, por exemplo. Essa está por cima dessa. Eu chego aqui embaixo. Já coloco um pouquinho de sombra. Aí, você vê que ela já vai começando a ganhar um pouco de vida. Embaixo aqui, gente, também, ó. Né? Tudo que está por baixo, você coloca aqui. Ó, um pouquinho. Pouco de sombra, ó. Para separar o elemento de baixo do elemento de cima. Tá bom? Gratidão aí, Genilda. E a todos que estão me acompanhando aí. Que Deus abençoe. Ó, separando aqui uma folha da outra. O que separa uma folha da outra é a sombra. Olha aí. Tá vendo? Vou pegar aqui também um pouquinho. Tá vendo? Ó, pego aqui na parte de baixo. Pouco de sombra, né? Porque é a parte que está aqui por baixo. Venho nessa também um pouquinho aqui, ó. Pouco aqui. Pouco aqui. Olha aí. E agora faltou o quê, professor? Faltou a nossa luz. Para clarear, gente, eu vou usar amarelo canário. Tá bom? Para clarear as nossas tulipas, as folhas. Eu uso o amarelo canário. Aonde, professor? Aonde eu não coloquei a sombra, ó. Tá vendo? Aqui no lado de cima. Né? Olha lá. E olha como clareia. Tá vendo que eu não preciso do branco para clarear? Olha aí. Venho aqui um pouquinho também, ó. Né? Não toco lá na sombra. Não pode. A luz está batendo na sombra. Ela chega perto, ó. E eu dou uma limpada. Venho aqui também. Chego perto, ó. E limpo. Olha que volume, né? Vai ficando volume. Vai ficando bonita aí as nossas folhas. Dando uma leve clareada. Respeitando a sombra. Para dizer que a folha está por baixo. Certo, ó. Venho aqui, ó. Tá vendo? A sombra embaixo. Eu não toco nela. Venho fazendo oposição. E dou só um leve toque. Vou unindo com amarelo canário. Se você não tem o amarelo canário, pode ir até com o ocre ouro. Olha aí. Ok? Obrigado aí, gente. Compartilhem aí nos grupos, por favor. Reforçando, gente. Essa é a apostila de tulipas. Certo? A apostila de tulipas. Essa é a aula número dois. Tá bom? A outra aula tá lá no meu canal no YouTube. Também tá aí na página, Pintando com Alegria. Professor, eu queria essa apostila. O que é que eu faço? Só chamar, ó. Qualquer um desses dois zap. Quanto ela custa? Dez reais. Apenas dez reais. E agora, pra pintar ela, gente. A gente vai trabalhar. Uva. Berinjela. Rosa ciclame. Se você não tem rosa ciclame, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pouco do uva e misturar com branco. Se você não tem o rosa ciclame, pega o uva e mistura com branco. Vou preencher, ó. Tulipa é super fácil. Preencho ela toda. Preenar de uma forma super fácil. E vamos fazer isso nos prende. Vamos! 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 Ó, preenchi uma e eu vou pintar essa outra aqui, também uva, tá? As duas uvas, ó, você preenche ela toda, gente, aqui em Alagoas, tá um calor, insuportável, não sei se tem alguém aí de Alagoas, mas, gente, aqui calor é esse, hein? Misericórdia, já são 5 e 33 e o calor, terrível. Olha lá. Tá vendo? O que é que a gente vai fazer? Agora, colocar a sombra e a luz. Pega o berinjela para a sombra, onde é a sombra, ó, deixa eu mostrar aqui na apostila, para vocês, gente, onde é a sombra da tulipa, que eu não marquei na apostila. Gente, a sombra, ela vai vir aqui na base, embaixo dessas linhas, tá? Embaixo de linha sempre tem sombra e aqui dentro, para dar profundidade, tá bom? Para dar profundidade, ó, venho logo aqui na parte de baixo, jogo para cima. Bom, jogo o excesso para cima. Pego aqui, ó, na profundidade, tá bom? Coloco aqui para separar os elementos. Então, o que separa o que está por baixo do que está por cima é o quê? A sombra que separa o que está por baixo do que está por cima é a nossa sombra. A mesma coisa quando a gente está embaixo da árvore, né? Cria uma sombra. Olha lá. Pego aqui. Tá vendo? E agora, pego o pincel número 8. Pincel número 8. Pego a luz, que é o rosa ciclame. Ó, tinta na ponta do pincel e eu venho clarear. Logo aqui atrás, coloco, puxo para baixo, ó, coloco, puxo para baixo um pouco para não tocar na sombra. Venho fazer essa. Do outro lado, tinta na ponta, ó, tira o excesso. Ok? Toco aqui. E venho. Puxei uma. Toquei. Puxei duas. Toquei. Puxo três. Toquei. Toquei. Puxei a outra. Olha lá. E olha aí que linda ela fica, ó, profundo lá no meio. Tá vendo, gente, como é fácil? Tulipinhas. Por isso que eu digo, gente, faz primeiro tulipas antes de praticar rosa, ó. Venho aqui. Faço aqui a minha luz. Parte de trás. E aí eu venho fazer na parte aqui da frente, ó. Puxei uma para um lado. Uma do outro lado. Uma para um lado. Uma do outro lado. Olha aí. Tá vendo? Aí agora, para dar um contraste, para não ficar, eu posso fazer todas dessa mesma cor. Vai ficar lindo. Né? Mas aí, para dar um contraste, fria, fria. E eu vou botar aqui uma cor quente. Certo? Vou pegar a cor laranja. Ó. Laranja. Preencho ela toda. Super fácil, gente. Vocês vão amar pintar. Lembrando que, além de ter aula na minha página, tem aula no meu canal, Pintando com Alegria. Olha aí. O que é que eu vou fazer? Pegar uma sombra do laranja. Ou caramelo, ou cerâmica. Né? Ó. Vou colocar um pouquinho de cerâmica. Ó, gente. Vendo, ó. Entre as linhas. Entre essas linhas. E aqui no meio, ó. Para dar profundidade. Super, super, super fácil. Hum. Ó. Fica lindo no pano de prato, na coxa de cama. Em tudo. Ó. Pego aqui. Jogo para cima. Tá vendo? Gente, estamos já terminando? Antes de terminar, deixa eu mostrar novamente aqui para o pessoal que está chegando, ó. Essa aqui é o risco da nova postila de tulipa, gente. Olha que belezura, ó. Tá vendo, ó. Todo tipo de risco de tulipa que você precisa. Olha que cacho lindo. Tá vendo, ó. Olha que beleza. Tulipa mais aberta. Tulipa mais fechada. Botão de tulipa. Olha que belezura. Ó. Vocês já conhecem as minhas apostilas, né? Sabe que elas são bem... Bem... O risco bem... O gráfico bem legal. Ó. E se já pintamos esse... Ó. Tá vendo? É muita tulipa. São 10. E custa a pena, gente, essa apostila. 10 reais. Tá bom? Quem quiser é só chamar aqui no zap. Não perde tempo, gente. Compra aí a sua. Olha lá. E agora eu vou pegar a cor... Salmão. Salmão. Para iluminar, ó. Dá pra perceber que o salmão é a luz do laranja. Ah, professor, eu não tenho o salmão. O que é que eu faço? Aí vocês já sabem. O que é que faz? Uma dose de laranja... Para duas doses de branco. Né? E você cria a luz do laranja. Olha lá, ó. Tinta na ponta. E aí, gente, você faz também a cor que você quiser. Vermelho, azul, amarelo. Rosa, roxo. Né? Tulipa é bom por causa disso. Que não tem limitação de cores. Não tem limitação de cores. Jogo para baixo. E tá pronta aí a nossa tulipa. Agora é só questão de detalhamento, né? Olha que linda, gente. Gostaram? Agora pego aqui o oliva. Né? E vou puxar aqui os talinhos, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Certo? Puxo aí os talinhos. Olha que beleza. Imagina, né? Você repetir ele. Por exemplo, vai fazendo uma faixa de cama. E você repete ele. Coloca outro risco aqui. Gente, se vocês querem um risco maior. O que é que vocês fazem? Tem um risco aqui. Você risca ele aqui do lado, ó. Pera aí. Deixa eu mostrar. Ó. Risca aqui do lado, gente. Tô emendando, ó. Certo? E repete. Aí ele vai ficar o quê? O dobro. E aí você varia as cores. Uma laranja, uma de outra cor. Vai ficar uma belezura. Pega um pouquinho do amarelo canário. Né? E dou uma luz. Aqui, ó. Pra ficar mais detalhado. Ó. Vendo? Coloco o talinho. Coloco de uma girada aqui. Pra ele ficar meio arredondado. E aí você coloca várias florzinhas. Vou colocar algumas. Branca. Pra dar mais um charme. Ó. Lado do pincel. Quatro pétalas. Ou cinco pétalas. E dou umas batidinhas. Olha aí que lindo. Tá vendo, gente? Um risco simples. Leve. Né? Sem muitos arrodeios. Pega aqui um pouquinho de amarelo, ó. Pronto. Está aí as nossas belezuras. Olha lá. Gostaram? Tá vendo, gente? Como é fácil. Amanhã vamos ter outra aula. Em nome de Jesus. Tá certo? Não esquece de ir lá no meu canal. Pintando com alegria. Quem quiser comprar a pochila. Custa apenas dez reais. Orem a Deus por mim. Que nas minhas humildes orações. Lembrarei de todos vós. Fiquem todos na santa paz. Vós de Deus. Amém. 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 Obrigado.